Estamos de volta com o nosso Balanço Geral, dentro dele o Esporte Record Interior e aqui você sabe como é que a banda toca. Se tem esporte, tem vinheta, vai! Não deu! Começa o Esporte Record Interior e não deu para o Noroeste Rio Claro. Pois bem, o Norusca acabou o Paulistão da Série A2 com o vice-campeonato. Significativo, muito significativo, já já nós vamos dizer porquê. Foi um empate em 1x1 contra o Veloclube, o Veloclube ficou com o título. Vamos dar uma olhada nos gols, por enquanto só os gols dessa decisão, vamos ver. Olha lá, o Veloclube de novo, cruzamento lá do lado esquerdo e aí dessa vez o Júlio Vaz. Cabeceou sozinho, deixaram o Jônatas Paulista para marcar o zagueirão, subiu praticamente sozinho, ninguém subiu com ele, quer ver? Olha lá, ninguém subiu com ele, mas ninguém nem dificultou, ninguém nem encostou. Subiu sozinho, cara a cara com o... e foi um golaço do Norusca, hein? Está vendo a tabelinha ali do Rodolfo com o Israel? E o Israel soltou uma cacetada. O goleiro do Veloclube nem se mexeu, ele nem viu a bola. Isso é não ver a cor da bola. Portanto, aí ó, tabelinha marota, hein? Poxa vida, quando colocou dois meias canhotos, o Noroeste foi outro time em campo. Dois meias muito habilidosos. Pois bem, vem cá, por favor. Os dois times estavam com acesso garantido, né? Só que evidentemente que os dois, o título é um só, né? A Veloclube bastava um empate porque tinha vencido no jogo de ida aqui em Bauru por 1x0. E aí, aconteceu o que aconteceu. Vamos dar uma olhada nos melhores momentos desse jogo? Vamos lá, vamos rodar? Vamos contar toda essa história. Você vai ver que o gol do Velo acontece com um minuto e alguma coisa. Aí, ó, está vendo? Um minuto e trinta e cinco, trinta e seis segundos. Um minuto e trinta e seis segundos sai o gol do Velo. E aí o time sofre um baque. De novo, Moisés Eger te tinha alertado. No primeiro jogo aqui em Bauru foi assim também. Gol de bola parada e aconteceu exatamente. O jogador que fez o gol... Você lembra do cabeceio do gol aqui em Bauru? Lembra do cabeceio? Foi exatamente assim. E aí o Noroeste foi para cima como se não houvesse amanhã. Criou, mas também abriu espaço. Você está vendo ali uma das finalizações. Jogada agora pela esquerda. Cruzamento do Diego Maia. Carlão tenta fazer o toque ali de um jeito meio esquisito. E acabou não dando em nada. E o Velo, um time espetacular. Você está vendo ali uma arrancada do Pedro Felipe. Bateu, bateu para fora. E olha o Velo. Olha o que vai acontecer agora. O Mancha. O Mancha é perigoso demais. Baita de um jogador esse centroavante. Aí o Noroeste você está vendo ali. Foi para cima. Carlão. Ô Carlão. Essa não dava para perder, artilheiro. Mais uma vez o Velo no ataque. O Noroeste se expôs demais. Como é que toma um gol numa decisão com 1 minuto e 36 segundos? Está vendo? Todo mundo gritando. Aí o Rodolfo, tentando fazer ali o cruzamento, não deu. O goleiro, agora o cruzamento, lá do lado direito. Aliás, esse é o lance do Carlão. Ficaram pedindo pênalti, mas o VAR não viu. O árbitro, bem colocado, também não apontou. Segue o jogo. E aí agora a gente está no segundo tempo. Segundo tempo o Noroeste pressionou, mas pressionou muito o Velo Clube. Está vendo ali a jogada pela direita do Carlão? Ô Dênin, chuta Dênin. Chuta Dênin. Vai querer trazer para a perna ruim, Dênin. A boa é a direita, Dênin. A hora que a bola está na sua direita, agora de longe com a direita aí. Aí você finalizou. De longe você finalizou com a direita. O que foi tentar puxar para a perna ruim? Naquele lance anterior, cara a cara com o goleiro. Aí o Carlão faz a finalização de novo. Ô artilheiro. Não estava no dia o artilheiro. E esse é o gol, ó. Jogada do Isael com o Rodolfo. Baita golaço. Um golaço. Marcou o Isael. Mas que cacetada. Isso é o que diria Jota Martins, um tirambaço. O goleiro do Velo nem se mexe. E assim, assim, ó. É um resumo do jogo. Só para você entender que o Noroeste, aí, ó. O Isael fez o gol e minutos depois acabou fazendo essa bobagem. Foi expulso. E aí o VAR, houve uma dúvida, né? Se ele tinha pegado ou não. Mas aí o VAR confirmou. O jogador do Velo valorizou. Está vendo o VAR, ó? Lá na salinha do VAR. E aí não teve dúvida. Está vendo o lance? Olha aí, ó. Enfim. Com o pé direito. O Isael no carrinho. Atinge o pé esquerdo. Do jogador do Velo Clube. E aí o Noroeste foi até o último, até o último instante do jogo tentando fazer alguma coisa. E, ó, detalhe, hein? Até, ó, meu Deus, esse o Lucas Douglas. Defesaça do goleiro do Velo. Mas assim, no último segundo do jogo. Vem o cruzamento, ele faz a finalização. Se faz esse 2x1, aí ia para os pênaltis. E aí? E aí, ó. O Noroeste acabou, enfim, desnecessário, uma entrada que nem essa. Mas, enfim, o jogo acabou como tinha que acontecer, né? O fato concreto é que o Noroeste acabou não resistindo ao Velo Clube. Vem cá. Vem cá, por favor. A situação agora é a seguinte, ó. O Carlão e o PH estão na seleção do Campeonato Paulista da Série A2. PH, lateral esquerdo ou direito, e o Carlão, centroavante, artilheiro do Campeonato Paulista da Série A2, estão na seleção do Campeonato. O Carlão, por tudo aquilo que fez ao longo da competição, deve ser eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista da Série A2. E agora, fica para a torcida noroestina um ponto de interrogação para esse segundo semestre. E por quê? Te explico. Amanhã, o Noroeste tem até amanhã, para confirmar ou não, para a Federação Paulista de Futebol, a participação na Copa Paulista. Ao que tudo indica, e amanhã, ou mais tardar na quarta-feira, a gente vai ter essa confirmação. O Noroeste não disputa nada nesse segundo semestre. E te explico por quê. Vai trocar o gramado do Alfredo de Castilho, vai substituir por um gramado mais atual, mais moderno. Algumas reformas são feitas, especialmente no vestiário dos visitantes, da arbitragem, algumas coisas no CT ali ao lado, na cozinha, enfim, algumas melhorias e um talento, né? Precisa dar um talento ali na área de arquibancada, na cabine de imprensa, onde ficam as TVs. Aquela área acabou sendo... teve um dano, né? Teve uma ventania muito forte, acabou derrubando aquela estrutura e o Noroeste vai precisar repor. Então, assim, vai ter um desmanche. Não dá pra saber se o Moisés Egric será o treinador, não dá pra saber se o Carlão fica, se o PH fica, se o Luizão vai ficar. Então, assim, a gente ainda não tem uma posição. Na quarta-feira, e a gente vai tratar disso ao longo da semana, vamos ver como é que vai ficar a situação do Noroeste, né? Porque agora o momento é de planejamento, pode subir, viu, TP? Pode subir que a gente já passou por essa rodada de informações. Então, fica a dúvida, a gente vai tratar dessa informação e ao longo da semana a gente fala tudo pra você, ok? O Desportivo Brasil, vamos falar de A3. O DB, ô DB, não dá pra dizer que foi um mau resultado, né? Mas acabou não aproveitando o fator caso e ficou no 0x0 nesse fim de semana contra a Votoporanguense. Vamos dar uma olhada? Tem alguns lances ali pra mostrar pra você. Nessa semifinal, a Votoporanguense armou, impôs ali um ritmo bastante interessante e conseguiu arrancar um empate contra o Dragão Chinês. O jogo foi no sábado no estádio Ernesto Rouco, em Porto Feliz. Apesar do placar zerado, né? Poucas chances o jogo foi bastante disputado. A decisão agora fica para a Votoporanga no próximo sábado, às 6 da noite, lá na Arena Plínio Marim. Você tá vendo ali algumas poucas finalizações, ok? Vem cá, por favor. Na outra semifinal da Série A3, o Grêmio Prudente de Luiz Carlos Martins, ex-treinador do Norusca, saiu na frente contra o São Bernardo. Aliás, jogando em casa. A equipe prudentira fez 2x1 e tem a vantagem, inclusive, do empate pro jogo de volta no ABC Paulista. Jogo esse que será no próximo sábado, tá? Vamos falar agora do nosso Galo da Comarca. Cadê o Galo, Luciano, do Prado Lima? Sai do Galo, que o Galo, o Galo, bem, bem o Galo, hein? O 15 de Jaú está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A4. Na sexta-feira, acabou derrotado pelo Barretos por 2x1, mas essa derrota não foi suficiente para eliminar o 15 de Jaú. Está classificado. Vamos ver como é que foi? Temos imagens? Aí você tá vendo o Galo da Comarca entrando em campo. O jogo foi, né? Lá na cidade de Barretos. Barretos fez a melhor campanha. E aí o Galo da Comarca, então, fez o 2x0 aqui no Zezinho Magalhães. E poderia perder até por um gol de diferença, né? E foi o que aconteceu. Teve aquele lance bizonho de um gol do Galo que, poxa vida, acabaram. Enfim, anularam o gol. Mas um gol legítimo, legítimo, legítimo do 15. Acho que a gente não vai ter condições de mostrar os gols, né? A gente tá vendo ali só a movimentação dos jogadores do 15 de Jaú. É exatamente isso. Enfim, não tem, né? Não temos condições, né, Jaque? De mostrar os gols do jogo. Infelizmente, poxa vida, infelizmente não temos condições. Mas o fato concreto, é... Bom, se der pra mostrar, beleza. Mas assim, só pra você ter uma ideia. Agora o 15 de Jaú, nesse ano do Centro Aéreo, só pra dar um tempo pra turma procurar lá. Só pra você ter uma ideia, ó. Olha o que aconteceu. Tem uma cobrança. O 15 acabou desperdiçando a cobrança de um pênalti. E você vê que o campo do Barretos até que recebeu, né? Mais ou menos. Público fraquinho, fraquinho, né, Barretos? E aí o jogador do 15 desperdiçou essa penalidade. Nesse momento, o 15, obviamente que com o gol, né? Poderia ter mais tranquilidade no jogo. Porque o Barretos foi pra cima como se não houvesse amanhã. Olha lá, agora sim. Vamos dar uma olhada. Ô, essa turma nossa não é fraca não, hein? Você vai ver o primeiro gol do Galo da Comarca, o cruzamento lá da direita. Agora dá gosto de fazer, ó. Olha que jogada que fez o atacante do 15. Fez o cruzamento e o Mariano. Coisa linda, o Mariano foi na cobertura, não foi nem no terceiro andar. Você vê que jogada bonita, jogada de fundo bonita. Ó o Mariano onde subiu. Ô, zagueirão, mas você não teve nenhuma chance. E você vê que eles disputaram no alto e o Mariano foi feliz, hein? Coisa linda de gol, olha isso. Mas na gaveta, nenhuma chance pro goleiro do Barretos. E aí o Barretos... O Barretos é complicado, time bom. Não chegou onde chegou à toa. De novo a jogada pela direita, agora já é o segundo tempo. E aí o cruzamento. Ô, goleirão. O goleirão do 15 acabou se antecipando ali na saída. Ele acerta o próprio zagueiro, né? E aí o atacante que fez o gol, o fuzil. Fuzil que é bom jogador. Atira que é uma beleza, né, fuzil? E aí você tá vendo mais uma vez o cruzamento. Ó, o fuzil, ó. Foi lá em cima também, hein? Jogador perigoso. Fuzil é o nome da emoção. Um a um. Aí o, né, jogo empatado. De novo o lance ali pra você, ó. Não foi nada não, viu? Foi nada não. Árbitro bem colocado. Ainda bem que não deu nada. E aí o segundo gol do Barretos, ó. Cruzamento de novo pela esquerda. Rapaz, que jogada é essa? Que gol foi esse, meu garoto? O Ellington é o nome dele. Vamos ver de novo? Coisa linda, hein, Hélio? Você tá vendo ali, ó. A bola, hum, ai, ai, ai. Nossa. Que, nossa, que coisa linda. Mas deu aquela... Olha, vou te contar, hein. Vale ver e rever muitas vezes. Que golaço. Olha. Vem cá, por favor. Portanto, esse resultado que você tá vendo ali, dois a um para o Barretos, não foi suficiente pra eliminar o Galo da Comarca, que havia vencido, como eu disse, no jogo de ida, né? No Zezinho Magalhães, ô Luciano, você soltou o Galo, o Galo que é o Galo Bombaí, Luciano, né? No Zezinho Magalhães, o cara tinha vencido por dois a zero. Agora, o foco é na preparação pra semifinal. Contra o Rio Branco de Americana, dois times tradicionalíssimos. Tradicionalíssimos, uma pena que um vai eliminar o outro, né? Infelizmente. Datas e horários ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol. Rapaz do céu. Que coisa, hein, Galo da Comarca? Foi um jogo carregado de emoções, né, Alane Benedicto? Vamos falar de vôlei agora? Tá rodando ali, ó, no nosso telão, pra gente falar que o SESI Vôlei largou na frente na disputa por uma vaga na final da Superliga Masculina. Jogando no Escafão, sábado à noite em Bauru, você tá vendo que bom público no Escafão, hein? O time da casa fez 3x2 contra o Joinville. Veja as parciais, ó. 25x23, SESI. 25x21, Joinville. 35x33, Joinville. 25x22, SESI. 15x13, SESI. Meu Deus, e ó, tá vendo esse moço aí? Atenção pra esse moço, e que sorte tem Bauru de ter treinando e jogando aqui um atleta dessa envergadura que estará sem nenhuma dúvida na Olimpíada agora da França. Olimpíada 2024. Darlan é o nome dele. O desempenho do Darlan foi uma coisa absurda. Ele anotou, só pra você ter uma ideia, 48 pontos nesse jogo. Ele quebrou o próprio recorde de mais pontos no jogo na Superliga. Tá voando. Cada salto do Darlan é um negócio maluco que ele voa. De fato, tá voando literalmente. Agora, se o SESI vôlei ganhar o próximo jogo, que é na quinta-feira em Santa Catarina, estará garantido na final da Superliga contra o vencedor de Campinas e Guarulhos. É tudo pedreira. É fácil? Óbvio que não. Mas o SESI tem todas as condições do mundo de chegar a esse título. Nesse final de semana, né, Campinas saiu na frente. Também por três. Ó o Darlan. Meu Deus do céu. Vocês viram aquilo? Difícil voltar essa última imagem, né? Você viu o voo? Ele passa... A rede, né? A rede é muito alta do vôlei masculino. Você viu que no ataque dele a rede fica aqui, ó. A rede fica no peito dele. Olha o tanto que ele passa. A visão que ele tem, privilegiado da quadra. Negócio impressionante. Tá voando o Darlan. Toda sorte do mundo pra ele e pros jogadores do SESI Bauru, tá? Vou falar de basquete agora? Ah, eu acho que eu vou voltar pra lá, né? Pra rodar a bolinha do... Ah, tem que voltar pra cá pra rodar a bolinha do basquete ali, ó. Aí, aí fica mais bonito. Agora, show em Itu, hein? As meninas do Ituano Basquete encerraram o primeiro turno da Liga de Basquete Feminino com vitória e garantiram a terceira colocação. Luiz Carlos Barbosa é o responsável. É um dos, né? Evidentemente. Na partida aí, ó ele aí, ó. Na partida válida pela décima rodada, o Ituano derrotou o Santo André no Prudentão em Itu por 90 a 67. Goleada, hein? Acachapante, professor. E conquistou a oitava vitória na competição. Principal destaque da equipe, né? Da equipe vencedora foi a ala pivô Gabriela Guimarães. Camisa 13. Ela terminou como cestinha e quebrou o recorde de maior pontuação em um jogo na atual temporada. Gabi, ela é assim conhecida, finalizou o confronto com incríveis 35 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, um roubo de bola e um toco. Meu Deus, hein? Rapaz, olha, joga essa menina. Outra destaque foi a ala Letícia Lisboa, que marcou 18 pontos, 10 rebotes e 2 assistências. Segundo turno da LBF, já começa nessa semana e o Ituano vai ter uma sequência fora de casa, hein? Enfrenta o Campinas na terça-feira, às 8 da noite em Campinas e o Corinthians na sexta-feira, às 7 da noite em São Paulo Capital. Toda sorte do mundo para as meninas do glorioso Ituano Basquete, ok? Ainda falando de basquete, bora o basquete. Ô, dragão, dragão. Cadê o dragão do centro do Prado Lima? Capri, aí, garoto. Tá soltando fogo pela venta, como diz o Caipira. O que aconteceu? Fechou a fase de classificação do NBB com vitória e foi no panela de pressão. Tá rugindo bolo, o senhor do Prado Lima tá animadinho, vovô, hein? Foi no sábado à noite, o dragão venceu o Mogi tranquilo, tranquilo, por 80 a 68. Mas nem precisou fazer força. O Bauru já estava classificado para os playoffs, né? Mas a vitória, sim, foi importante. Por quê? Porque garantiu o time na quinta posição do NBB. Como sempre, Bauru contou com casa cheia, você tá vendo ali, ó. De novo, o comendador Cláudio Amantini recebendo, olha, casa cheia, hein? E aí muitos torcedores, então, mais quase 1.500 torcedores empurraram o dragão. Sextinha do jogo foi o Anderson Rodrigues, que joga muito, hein? Com 20 pontos e ele também pegou nove rebotes. Agora, agora a situação é a seguinte, ó. O foco é nos treinos. Obviamente que não vai dar tempo para descansar, né? Os jogadores começam agora, tarde, esses treinos que são fundamentais para as oitavas de final, que vão ser contra o Pato Basquete no Paraná. Bauru teve a melhor campanha, então tem a vantagem de decidir a vaga nas semifinais aqui no comendador Cláudio Amantini. Primeiro jogo do Mata Mata será no domingo, às quatro e meia da tarde, lá em Pato Branco. O jogo dois, no ginásio Panela de Pressão, nosso comendador Cláudio Amantini, no sábado, dia 27. E se for preciso, o terceiro jogo do Mata Mata, eu estou achando que não vai não, hein? Cadê o dragão, Luciano? Se precisar, terceiro jogo, aí será no dia 29. Portanto, toda sorte do mundo, né? Para o nosso glorioso bau do basquete. Bom, Luciano do Prado Lima, que está animadinho hoje, hein? Bom, vamos falar dela. Vamos falar dela. É um produto que é nosso e a gente tem. É um carinho diferenciado que a gente tem por essa competição aqui, ó. Vinheta na tela. Hoje é a noite, hein? Hoje é a noite, tem final da Copa Record de Futsal Feminino pela região de Bauru. Serão dois jogos, série ouro e também a série prata dessa competição. Os jogos serão no ginásio João Gonzalez, o Gonzalão, né? Vamos apelidar o ginásio de Gonzalão, lá em Garça. Você está vendo aí? O primeiro jogo é às 7h45 da noite. Exatamente isso, 7h45, também conhecido como 15 para as 8h. E vai ser entre Marília e Santa Cruz do Rio Pardo, uma reedição da final do ano passado. E evidentemente que esse jogo, né? Essa partida vale o título da série ouro. Impressionantes as duas equipes. E em seguida, às 9h da noite, vai ser a vez de Promissão enfrentar. Aliás, Promissão na decisão da série prata, né? Você está vendo ali, o jogo vai ser entre Garça e Promissão, como você está vendo. O jogo é às 9h da noite, no ginásio João Gonzalez, o Gonzalão, lá na cidade de Garça. Essas, portanto, serão as emoções final, né? Da Copa Record de Futsal Feminino, que está chegando nos estertores, como diriam os locutores de antigamente. Detalhe, hein? Nossa equipe estará lá. Zé Sabino, que inclusive já está a caminho de lá. Nossa equipe, Fábio Rosa, quem vai estar com ele, Jaque? Quem vai ser o Sinega que está com ele? Gilberto Moreira, Fábio Rosa e Gilberto Moreira vão assinar essa reportagem amanhã. Aqui, ó, no nosso Esporte Record interior, a gente conta tudo para você, tudo aquilo que rolou. Final da série ouro, final da série prata, você viu? É interessante, né, essa modelagem da Copa Record. Primeiro série ouro, até para valorizar o jogo de fundo, colocar o jogo de fundo, a série prata. Então, assim, é uma característica nossa, valorizando todas as equipes e assim é. Tradicionalmente, assim fazemos na nossa Copa Record. Tanto no feminino quanto no masculino, ok? Bom, só para você ter uma ideia, amanhã, né, depois de uma segunda-feira lotada, a gente vai ter, evidentemente, muita coisa para rolar. Portanto, já fica o convite para você acompanhar a edição de amanhã do nosso Esporte Record interior. Ok? Dito isso, ponto final. Aqui você sabe, apito final, como diria o gigantesco Luciano do Prado Lima, que hoje estava animadinho, hein? Rodrigão, está voltando, ele vai contigo até... Um, duas... O que uma, Corinho? Duas e cinquenta e cinco. Tem muito beijinho ainda, hein? Segura aí, voltamos já em um instante só. Então, vamos lá. Tchau.